Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo da Corretora Rico, tá? E hoje nesse vídeo aqui, como prometido algumas semanas atrás, eu vou explicar para vocês como que você usa o teclado da Rico, tá? Vou explicar de uma maneira bem resumida para vocês entenderem, tá? Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque eu fiz alguns vídeos da Corretora Rico e algumas atualizações para cá, eles mudaram a forma de entrar, tá? E consequentemente também mudaram o teclado e o teclado é um pouco complicado de entender. Até eu, no começo, tem outros bancos que usam esse teclado aí como banco original que eu já fiz vídeo aqui e o Banco Itaú. É bem confuso mesmo, até eu que já faço vídeo desde 2014, tem quase 8 anos aí, quase 10 anos aí que eu faço vídeo para o YouTube e até eu fiquei meio confuso com isso, tá? E é lá que eu já tenho experiência com banco e cartões, ok? Então vamos lá. Notei que alguns inscritos aí, alguns não inscritos também tinham dúvida aí, deixavam sempre a pergunta aí, sempre reclamavam aí, tá? Nos vídeos, nos comentários aí do vídeo sobre esse teclado novo aí, dessa nova atualização. Então vamos lá. Já estou aqui logado no aplicativo e lembrando que aqui o vídeo é sem enrolação direto no assunto, tá? Eu só falei um pouquinho aqui sobre o que o pessoal tá querendo tirar dúvida, ok? Então já estamos logado aqui no aplicativo, você vai colocar sua conta aí, tá? Logado não, você já tá aberto o aplicativo, você coloca sua conta e aperta em avançar. Pronto, colocou a conta, apertou em avançar e já aparece o teclado para você digitar sua senha e logar na sua conta rico, tá? Lembrando que cada quadradinho desse tem dois números, isso aí que confunde a gente e ele muda a sequência aqui, ó, nesse temporizador que é onde está circulado na tela só para vocês, de 30 em 30 segundos eles mudam a numeração aqui, ó. Vou deixar aqui rolar só para vocês verem aqui, a primeira aqui está 3 e 6, tá? Todas vão mudar lá, ó. Está até circulado para vocês aí, vai mudar daqui, ó. Daqui é 3 segundos, ó. 3, 2, 1. Vai mudar lá, ó. Mudou para 9 e 3 e consequentemente todas mudaram, tá? Como que usa esse teclado aqui? Vamos supor que a sua senha seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada tecla tem, cada quadrado tem dois números, você vai procurar onde que está o seu número, independente se ele é o primeiro ou o segundo número aí, ó. Está vendo? Olha lá, 9 e 3, 8 e 7, 2 e 6, 0 e 5 e por aí vai, 4 e 1, tá? Então vamos lá. Onde que tem 1? Vamos supor de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde que tem 1? Você vai apertar aqui, ó, 1. Onde que tem o 2? Você vai lá onde que está o 2, vai seguindo aí na tela. Onde que tem o 3? 3. Onde que tem o 4? Volta aqui aonde que tem o 4 com 1. Onde que tem o 5? 5 com 0 e onde que tem o 6? Aqui, ó, 2 e 6. Aí você aperta nessa sequência e vai logar na sua conta, tá? Eu vou apertar, eu vou colocar minha senha aqui para vocês verem, vai mudar aqui agora de novo, ó. 3, 2, 1, vai mudar a sequência de novo. Vou colocar minha senha aqui para vocês verem como é que funciona, tá? A minha senha é 860951, tá? Então vamos lá. Onde que está o 8? Vou apertar aqui, ó. 8 com 3, 3 e 8, ó lá. 8, 6, tá? Cadê o 6? 8, 6, 0, 9, tá? 0, 9, então vou apertar o 0 e o 9 duas vezes. E 5, 1. Onde que está o 5? 5 com 2 aqui. E para finalizar, 1 aqui. E aperta em avançar, vocês vão ver que vai logar na minha conta, tá? Então é isso daí. Já logou. Espero que vocês tenham entendido aí como que funciona esse teclado da corretora Rico. Caso não tenha entendido, me chama no Instagram que vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. Não só para esse vídeo aqui, como qualquer outros vídeos meus aqui, eu tiro a dúvida de todo mundo, tá? Então deixa no comentário aí, deixe sugestões de vídeos aí, tá? Aqui eu falo tudo sobre cartões de crédito, contas digitais e bancos. Caso você não seja inscrito, se inscreva, deixa o seu like e é isso, tá? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e fui!